O destino conspirava contra Arávara enquanto ele perseguia os deuses, tormentando os santos e sábios e sequestrando mulheres. Ele era o terror para todas as criaturas. Não temia nem Deus, nem o pecado. Ravana estava sentado em seu trono quando a sua irmã, Shurpanaka, apareceu diante dele sangrando. Ela era a visão da desgraça. Todos olharam para ela horrorizados. Ela exclamou. Ó escravo dos prazeres sensuais, você está condenado à destruição e morte. Rama, um homem simples, destruiu o seu exército em Djanastana. Quando eu tentei pegar Sita para você, Lakshmana me desfigurou. Você precisa sequestrar Sita para me vingar. Ravana começou a pensar. Ponderou sobre as palavras de Maritja que ecoavam em seus ouvidos. Ravana era, sem dúvida, um homem de grandes aprendizados. Ele era versado nos Vedas e nas escrituras, mas levado pela ganância, luxúria, ódio e arrogância, ele agia contra os seus próprios aprendizados. Atraído e fascinado pela beleza encantadora de Sita, Ravana foi levado para sua desgraça iminente. Ele entrou em sua carruagem voadora e foi até Maritja que havia se tornado um sábio no final de sua vida. Ele ficou assustado ao ver Ravana pela segunda vez. Ravana exclamou. Maritja, só você pode resolver o meu problema. Nossa raça foi arrasada. Minha irmã, Shurpanaka, foi desfigurada por Lakshmana. Nossos grandes guerreiros foram mortos. Eu decidi sequestrar Sita de Panchavati. Ninguém na Terra tem a sua coragem, força, habilidade e poderes mágicos. Transforme-se num cervo dourado com manchas prateadas. Vá até a cabana de Sita e fique por lá. Ela vai gostar do seu pelo dourado. Ela pedirá para Rama e Lakshmana irem atrás de você. Quando Sita estiver sozinha, eu a pegarei e a levarei para Lanka, em minha carruagem voadora. Se você se negar a me ajudar no meu plano, eu te decapitarei nesse exato momento. Maritja estremeceu e obedeceu a Ravana. Maritja pensou, Ravana está fadado a morrer. Desejos pecaminosos o levará para a morada de Yama, o deus da morte. Se eu morrer pelas mãos de Rama, terei minha salvação e irei para o paraíso. Maritja acompanhou Ravana até a floresta dândaca, onde Rama vivia em sua humilde cabana. Ele se posicionara a uma certa distância da moradia. Ravana segurou a mão de Maritja e o levou para perto da cabana. Maritja se transformou em um lindo cervo dourado. Cada uma de suas partes tinha uma cor diferente, como um arco-íris. A ilusão era tão perfeita como a miragem do deserto. Ouro, prata, diamante e flores apareciam se alternando em sua pele. Esse cervo ilusório, de beleza estonteante, vagava por toda a vizinhança. Cita estava colhendo flores quando avistou o animal. Ela ficou enfeitiçada olhando para aquela linda criatura. O cervo olhou para Cita, que desejou ter aquela pele. Cita chamou a atenção de Lakshmana Hirama para aquele animal único e disse Capture esse cervo para mim, morto ou vivo. Eu nunca vi uma criatura tão bela quanto essa. É como estrelas brilhando no céu. Vá e pegue o meu marido. Lakshmana pensou se tratar de um demônio disfarçado de cervo, mas Rama teve que se render à vontade de Cita. Ele disse a Lakshmana Mantenha-se vigilante. Cuide de Cita. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então Rama correu atrás do animal, com arco e flecha. Maritja levou Rama para bem longe. Assim, Ravana teria tempo suficiente para sequestrar Cita. Cansado de correr atrás, Rama atirou uma flecha que acertou o cervo. Maritja reassumiu sua forma original e imitou a voz de Rama. Ah, Cita! Ah, Lakshmana! Disse ele antes de cair morto. Ouvindo a voz de Rama pedindo socorro, Cita pediu para que Lakshmana corresse para ajudar o seu irmão. Lakshmana temia que algum acidente tivesse acontecido. Antes de sair da cabana, ele desenhou uma linha sagrada ao redor da moradia. Aquele que ousasse cruzar a linha, seria queimado até virar cinzas. Oi, pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.